E aí galera, mais um vídeo aqui da HC Oficina Mecânica Estamos aqui com esse Audi A3 Motorzinho 1.8, 20 válvulas Chegou aqui com o seguinte sintoma O carro estava sobreaquecendo Como disse o dono, o carro estava fervendo Jogando água toda fora E começamos com ele Ele disse que já foi verificado o radiador O sistema de arrefecimento geral como mangueira Ele tinha já verificado em outra oficina Também foi feita a troca do reservatório de expansão Então, refizemos essas verificações Olhamos o radiador estava ok Olhamos também a válvula termostática Que quando retiramos ela Ainda era a original do veículo Porém, o problema não se resolveu O carro ainda continuou fervendo E outra coisa que notamos também Foi que a água não circulava No sistema de arrefecimento Retiramos esse mangote aqui do radiador O superior E ligamos o carro E a água não saiu pelo mangote Tanto que Ou melhor, retiramos a válvula termostática E fizemos esse teste Então, a água não circulou No bloco do motor Daí Resolvemos aqui Desmontar A frente do motor Para termos acesso a bomba d'água Que fica aqui embaixo Não sei se vai dar para ver no vídeo E para a nossa surpresa Quando retiramos a bomba d'água Ela veio apenas Com o eixo No caso, a carcaça da bomba d'água Com o eixo O rotor estava dentro do bloco Partido Então O eixo girava E o rotor Da bomba Ficava parado Então Não tinha circulação De água No sistema de arrefecimento Daí O carro Acabava esquentando Bastante Já que não tinha A circulação da água A troca de calores Fazendo com que o carro Tivesse esse problema Que agora vamos entrar Em contato com o dono Para ele Providenciar as peças Para daí Nós fazermos a Montagem Com o brato do motor Novamente E fazer os testes Para ver se A água vai Circular corretamente Para fazer a liberação Do veículo Pronto galera Aqui já estamos Fazendo a montagem Do motor Não sei se vai dar Para ver ali A bomba d'água nova Já no lugar Trocamos também A correia dentada Quem aqui estava no carro Estava Já um pouco Ressecada Então para evitar A quebra Aí já Fizemos a troca 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 da coisa Da correia dentada Para quem está Comparando O canal Aí né Aqui também Tivemos um outro Audi Com a mesma mecânica Na qual eu mostrei Como é que é A troca Da correia Mas aqui já está pronto Lavamos as capas Embaixo já Montamos aqui A polia E vamos só colocar A capa Superior da correia Para daí Fazermos a montagem Do Do tensor E Correia de acessório Também vamos Para usar aqui O corretor de admissão Que tivemos que Remover ele Para ter o acesso Também precisamos Remover aqui A posição do carro Para levantar Um pouco o motor Para fazer o Para retirar aqui O suporte do mesmo Para fazer a substituição Da correia E além do mais Vamos terminando aqui A montagem Para fazermos aí Para ligarmos o motor E Verificarmos aí Se o problema Da bomba d'água Vai Parar Finalizando aqui Galera Mais um serviço Já montamos aqui Um motor completo Com a costa As carenagens E tudo mais Tivemos que trocar também O Cuxinho do amortecedor Do lado direito Estava estourado Estava fazendo um barulho E para costa ver aí O filtro de combustível Que apesar de que Aparentemente Estava nuvo por fora Estava Aí usado Durante um bom tempo Aí o funcionamento do motor Funcionamento perfeito Tem nenhum tipo de vibração Nem nada Motorzinho aí 100% no ponto Então Vamos Fazer um test drive Para ver como ficou O veículo Para fazer a vibração Para o proprietário Então Mais um vídeo aqui Do H100 Cine Mecânica Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo